Alô galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Olha só, nós estamos entrando então na terceira aula gravada para essa recuperação final dos resultados em vistas à prova de recuperação final, a PRF. Na primeira aula gravada pela professora Cláudia, teve uma orientação sobre o perfil da prova, o que é que nós vamos cobrar. Na segunda aula que eu gravei, vocês tiveram uma aula sobre evolução do capitalismo, tratando principalmente de políticas econômicas e modelos de organização da produção, com destaque ao fordismo e ao toyotismo. E na aula de hoje, um assunto do segundo trimestre, nós vamos tratar da globalização e da expansão do comércio mundial. Esses assuntos, eles foram selecionados, obviamente, porque fazem parte do teu ano letivo, você já estudou, então a todo momento você pode resgatar as aulas originais para tirar alguma dúvida ou para aprofundar um ou outro conteúdo. E também são os assuntos que vão aparecer na tua PRF, tá certo? Então, merece uma atenção redobrada. E repito, se você tiver alguma dúvida, além das notas de aulas que estão disponíveis aqui no bloco do AVA, você pode recorrer a todas as aulas do ano letivo que estão lá nomeadas no teu bloco do terceiro ano de geografia. Beleza? Beleza? Vamos adiante. Essa é uma aula que tem apenas quatro slides, três na verdade, fora esses três slides, né? E é uma continuidade da aula passada. Na aula passada, nós falamos da evolução do capitalismo. O capitalismo que teve a sua fase comercial, a segunda fase do capitalismo foi a concorrencial ou industrial. A terceira fase é a financeira e informacional. Chegamos, então, na nossa atualidade, no final do século XX e início do século XXI, que é o que a gente chama de contemporaneidade ao nosso tempo, vivendo o capitalismo na sua forma mais avançada. Um sistema hegemônico que toca praticamente todo o mundo, deixou para trás a ordem bipolar. Agora nós temos uma nova ordem mundial com a multipolaridade, centrada nos países, ou nos grupos de países economicamente mais fortes, principalmente países que são sede das principais corporações transnacionais globais. Então, isso me parece muito importante, significativo, para você pautar o que nós vamos falar hoje. O que nós vamos falar hoje é sobre essa fase mais avançada do capitalismo, no momento em que o processo de globalização econômica se realiza de forma complexa e completa, e quando o comércio mundial atinge números nunca antes experimentados. E essa é a pauta da aula de hoje. E antes de começar a falar da globalização em si, evidentemente que é importante entender essa nossa contemporaneidade. Então, síntese da nossa contemporaneidade, que no final das contas, é o contexto no qual se dá o processo de globalização. Olha só, primeiro, fase do capitalismo financeiro, monopolista e informacional. Cada nome importante, não é? Financeiro por conta do poder do capital, das grandes corporações, dos bancos, agências de seguros, da financeirização das relações globais. Monopolista, porque controlado por um grupo restrito e pequeno de empresas, pessoas e países. E informacional, como nós já vimos, alguns autores falam que seria, inclusive, uma quarta fase do capitalismo. Informacional, porque muito atrelado à chamada indústria 4.0, a indústria que vinculou a informação a uma era digital, de inteligência artificial, de conectividade das coisas, da internet das coisas, coisas que nós tratamos na aula passada. Vivemos também no meio técnico, científico e informacional, é o domínio da técnica sobre as nossas ações, e mesmo sobre a natureza. Oi, 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 oi. Olha aqui o tema da aula de hoje. É quando se realiza plenamente a globalização neoliberal. Esse é o foco da aula de hoje. Ela também se dá numa ordem multipolar que nós falamos, e do ponto de vista militar e geopolítico, uma unipolarização dos Estados Unidos, do ponto de vista bérico, acima dos demais países. Do ponto de vista econômico, não. Não podemos mesmo falar de uma ordem multipolar. Força dos emergentes, não é? O surgimento, ou melhor dizendo, a expansão geoeconômica de países como os BRICS, por exemplo. Oi, 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 vai aparecer na tua prova. Nova DIT, trocas multilaterais, muito mais complexas do que em qualquer outro momento passado, e que se dá no cenário do modelo de organização da produção toyotista, né? Onde é que a indústria vai se localizar hoje? Onde for mais conveniente para ela? Onde tiver isenção fiscal, mão de obra barata? Esse é o cenário que é de expansão da produção, atrelado a uma produção que atende a demanda existente. Quando pensar em toyotismo, pensa em just in time. Sem grande produção, sem produção em grande escala, sem estoques cheios, sem prejuízo, não é? Sem perda de tempo. Você produz rapidamente para atingir uma demanda que efetivamente existe. A pauta ambiental, que está presente na nossa contemporaneidade, com o fim da ordem bipolar. Não é que não há mais conflitos. Na verdade, o que muda é a tipologia dos conflitos, né? E outra característica é que nós passamos a viver, então, no mundo urbano. Desde o início do século XXI, a maioria da população mundial vive em cidades, né? E essa é uma característica dos nossos tempos. Até porque no meio urbano consome-se mais fluxos migratórios forçados, crises dos refugiados. Esse daqui é um painel geral que caracteriza a nossa contemporaneidade e na qual a globalização se realiza plenamente. Esse esquema foi um esquema que nós trabalhamos muito ao longo do ano. E é um esquema que vai estar na tua prova. Se não ele em si, a sua ideia vai estar presente lá, né? Então, merece mesmo a sua atenção. É um esquema que tem a globalização ao centro. E aqui você tem quatro setas que se destinam a explicar esse fenômeno da globalização. Então, a seta da definição, a seta do histórico, os pressupostos e as principais marcas. Deixa eu escrever aqui. Acho que vai ser bacana. De amarelo. Vamos ver. Então, vamos começar com a definição. Beleza? Então, vamos começar com a definição. A definição de globalização, a gente entende globalização como um processo de, aqui está, aceleração contemporânea. O que é que se acelera na nossa contemporaneidade? Os fluxos, não é? Os fluxos, sejam eles materiais ou imateriais. Fluxo o quê, professor? Como assim fluxo? São coisas que circulam em redes, em redes construídas pelo homem. Então, com a expansão, especialmente dos transportes e das redes de comunicação, fluxos materiais e imateriais passaram a circular num volume muito maior do que em qualquer outro momento da história. Com maior alcance, volume, velocidade e precisão. Imagine só o tanto de mercadorias que se trocava antes, por exemplo, da aviação comercial. Antes das ferrovias, antes das rodovias. A medida que você vai recuando, você vai tendo uma troca cada vez mais simplória, cada vez menor. A medida que você vai tendo uma expansão na capacidade de carga desses modais de transportes e na velocidade deles, é o que esse mapinha aqui reflete, o mundo vai ficando menor, vai ficando mais acessível. Aí eu pergunto aqui, o mundo nas mãos de quem? Acessível para quem? Porque não são todos que circulam, não são todos que comercializam, não é? Para a gente não cair numa visão muito inocente de que a globalização tem um grande alcance, que para todo mundo, que o mundo ficou mais igual, que acabou a pobreza. Falso! Falso! Na verdade, nunca houve tantos excluídos. E aqui está posto a exclusão global como uma marca da globalização. Há cada vez mais pessoas no mundo e boa parte dessas pessoas excluída dos parâmetros formais de consumo. Ou você acha que todo mundo pode pegar avião, todo mundo pode viajar, todo mundo pode ter um smartphone? Muitas e muitas pessoas têm. E o barateamento desses produtos significa uma indução ao consumo. Mas muitos estão de fora dos circuitos formais de consumo. Tá certo? Então a globalização, de fato, houve uma expansão do consumo, especialmente por conta dessa condição tecnológica dos transportes das informações que tornaram o mundo mais acessível às redes, redes de transporte de informação, mas sem inocência de acreditar que isso ficou acessível para todos no mundo. Há muita exclusão ainda, não é? Como definição, me parece que está claro. Mas vamos alertar para o seguinte, essa outra ponta aqui. O histórico, a globalização é uma realidade, pronto, do nosso tempo, sim, mas ela não surge agora. Então eu posso pensar em, eu vou botar outra cor aqui, eu posso pensar em diferentes momentos desse fenômeno da globalização. Com o capitalismo mercantil, que eu estou marcando aqui, você teve o início do próprio capitalismo e com ele a gente pode dizer que aqui estavam sendo lançadas as bases do que veio a ser a globalização. Com a expansão do comércio mundial a partir das grandes navegações. O comércio deixava de estar restrito ao continente europeu. Com a descoberta das Américas, a circulação da África, a chegada de navios na Europa, perdão, na Ásia, isso permitiu a expansão do comércio numa escala global. Mas era muito lenta ainda, não é? Muito elementar, como nós vimos, o período do pacto colonial, do mercantilismo. Com a revolução industrial, oi, 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 segunda fase do capitalismo, como nós já vimos, né? Então o capitalismo primeiro foi um capitalismo mercantil por três séculos. Até que no final do século XVIII, a Inglaterra vive a primeira revolução industrial. E principalmente no final do século XIX, com a segunda revolução industrial, esse sistema de trocas globais se expandiu enormemente, porque com as revoluções passou-se a produzir mais coisas, mais mercadorias. Essa expansão da produção numa escala global, aprofundou isso, esse processo que inicia com as grandes navegações e que veio arredondar no que nós chamamos de globalização. Então, galera, é importantíssimo que vocês entendam que isso que nós estamos chamando de globalização hoje tem a sua origem remota lá atrás, com a própria transição do medievalismo para a idade moderna, do período medieval para a idade moderna, de uma estrutura feudal para a estrutura capitalista. Mas eu não posso dizer que aqui a globalização, tal como nós estamos entendendo, se realizava plenamente. Na verdade, ali foi o início, com a própria evolução do capitalismo. Com o capitalismo industrial, ela se aprofunda, mas a sua realização, vou até botar de outra cor, a sua realização completa só vai acontecer na fase mais avançada do capitalismo, no capitalismo financeiro e informacional. Então, a globalização econômica, tal como nós estamos chamando, essa aceleração de fluxos materiais e imateriais, num alcance, volume, velocidade e precisão, nunca antes experimentados, esse fenômeno da globalização econômica, que significa, fundamentalmente, sim, as trocas de mercadorias, circulação de pessoas e de informações numa escala global, ela só vai se realizar plenamente na segunda metade do século XX, na realização do capitalismo financeiro e informacional. Mas eu não posso dizer que ela surge aqui. A sua origem está ligada mesmo, mesmo, desculpem, à origem do capitalismo. Porque a globalização é a realização da fase mais avançada e perversa do próprio capitalismo. Beleza? Então, é importante entender esse histórico e entender que o que hoje nós chamamos de globalização está vinculada à evolução do próprio capitalismo e a sua origem remota está vinculada à própria origem do capitalismo. Pois bem, há pressupostos que estão vinculados ao fenômeno da globalização e que nós precisamos entender. São três pressupostos, um de ordem técnica, um de ordem política e um de ordem territorial. O pressuposto técnico fundamental está aqui, associado, oi, 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 ao próprio capitalismo financeiro e informacional. São as terceiras e a quarta revoluções industriais. Lembra que eu já falei? Vai estar na tua prova. A indústria 4.0 é o desenvolvimento das tecnologias de informações, a internet, os computadores, mas também dos transportes, tecnologia aeroespacial, genética, química fina, biotecnologia, mecatrônica, robotização das coisas. E aí as tecnologias de vanguarda hoje, inteligência artificial, internet das coisas, megadatos, ou seja, o acúmulo de dados, um acúmulo sensacional de dados pessoais, institucionais, na nuvem, em grandes provedores. Não dá para pensar na globalização, não dá para pensar nessas trocas todas sem entender que elas derivam desse avanço tecnológico. Também tem um condicionante, um pressuposto político, que é o neoliberalismo. Lembra das políticas econômicas? Como é que eu vou pensar em trocas globais se eu tiver muitos obstáculos alfandegários? Para que eu tenha especialmente troca de mercadorias, eu preciso que a política econômica estimule essas trocas, reduzindo as fronteiras alfandegárias e permitindo uma economia mais livre. Ainda que isso repercuta na diminuição das garantias sociais. mas eu não tenho como pensar na realização plena da globalização com fortes restrições alfandegárias, com mercados muito fechados na sua região. É necessário que eu tenha barreiras baixas para que o produto, aonde quer que ele seja produzido, olha a lógica toyotista, que ele consiga alcançar os diferentes mercados. Pois bem, existe também um condicionante, existe também um condicionante territorial. O condicionante territorial é a própria nova ordem mundial. Não dá para pensar no fenômeno global, tal como nós definimos a globalização, olha o alcance aqui, alcance global, né? Não dá para pensar em um fenômeno global se nós desvincularmos isso de parte do globo. Mas, para aí, pessoal, não entendi o que você está falando. Pois é, durante a ordem bipolar, países capitalistas, países socialistas, eu tinha como fazer os produtos dos países capitalistas, produzidos nos países capitalistas, chegarem para o consumo nos países socialistas? Certamente que não. Então, eu não posso pensar no processo amplo de globalização econômica durante a ordem bipolar. Todavia, quando a esfera socialista cai por terra e o capitalismo se torna hegemônico, aí sim, eu tenho um espaço adequado, eu tenho um condicionante territorial, pressuposto territorial, para que a globalização efetivamente se realize, que foi no cenário da nova ordem mundial. Percebam vocês como esses pressupostos, eu vou ter que fazer aqui duas setas importantes, como esses pressupostos estão associados à fase mais avançada do capitalismo, à própria definição do alcance, volume, velocidade e precisão dos fluxos. Então, eu não tenho como entender esse processo de globalização sem entender esses três pressupostos, um pressuposto técnico, político e territorial. E, por fim, galera, que é a nossa última fase da globalização, perdão, é a última fase do nosso esquema, nós temos aqui as principais marcas ou consequências. Então, esse fenômeno que nós já entendemos o que é, ele traz consigo algumas consequências. Uma delas, exclusão global. Outra, a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal, professor? É a competição entre os lugares para receber essas grandes indústrias. Se eu sei, presta atenção aqui, que os agentes hegemônicos da globalização são as grandes corporações transnacionais, quem manda na globalização, quem mais produz, quem gera empregos, por aí vai, os lugares vão brigar, disputar, atrair essas grandes corporações. E aí você tem aqui, fatores vocacionais, atração a essas indústrias, atrativos fiscais, o que é que você oferece mais para receber uma grande indústria. E, por outro lado, o desenvolvimento que vocês estão vendo aqui nessa setinha, de vários outros destinos industriais. países que não eram industrializados e passaram a se industrializar em função da atração dessas grandes corporações. com isso, fundamental entender, você tem esse cenário aqui. O que é que efetivamente se... o que é que efetivamente se globaliza? O mercado e a produção. Isso é superimportante, é uma consequência. Você achar, a riqueza se globaliza, o mundo todo fica mais rico. falso. Os países pobres continuam mais pobres. Os países ricos, mais ricos. Então, não tem a globalização da riqueza. A pobreza se globaliza. É verdade que você tem nichos de pobreza, especialmente com os fluxos migratórios, mesmo nos países centrais. Mas, na verdade, os países mais pobres do mundo são os países do sul. Então, isso continua de forma muito notória, muito evidente. Daí eu não posso falar que é uma globalização para a pobreza, não. O que é que efetivamente se torna global? O mercado, porque onde tiver alguém com capacidade de comprar, eu vou ter o meu produto para vender. Aonde que no mundo hoje não se compra um produto da Nike, uma Coca-Cola, um McDonald's? Se tiver um consumidor com capacidade para comprar, eu vou tentar fazer chegar o meu produto a essa pessoa. E se mundializa também a produção. Eu vou produzir onde for mais barato para a minha empresa produzir, não é? Por outro lado, oi, 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 cadê onde é que está o toyotismo? Vinculado à lógica toyotista de produção, você tem aqui esse cenário. O cenário da flexibilização das relações de produção. Eu vou até criar uma seta aqui para associá-lo ao neoliberalismo. O neoliberalismo é um condicionante para essa marca da globalização. A flexibilização das relações de trabalho e produção, tornando a mão de obra mais barata, ainda que isso se guinifique eliminar algumas conquistas sociais do trabalhador, históricas do trabalhador. Galera, se nós temos muitos agentes, perdão, poucos agentes hegemônicos, os que mandam são muitos os harmonizados, os pobres. Ou quem é simplesmente consumidor. Qual o teu papel na globalização? Qual o meu papel na globalização? O papel da população dos países periféricos. Nós somos consumidores desses lucros que circulam. É claro que mesmo nos países periféricos, você pode ter grandes empresas, os ricos do mundo, grandes empresários, que vão de alguma forma compor esses agentes hegemônicos, mas eles são muito mais presentes nos países centrais. A nova DIT, que nós já conversamos bastante, e para finalizar, a regionalização dos mercados ou a proliferação de blocos econômicos. Esse é um assunto que está muito batido. O processo de regionalização, fique atento a isso, não é oposto ao processo de globalização. Formar mercados regionais como a União Europeia, o Mercosul, é absolutamente conveniente para as grandes empresas, porque com a grande empresa, quando chega no mercado ou num bloco econômico desse, a grande empresa vai ter um mercado mais amplo. Como assim, pessoal? Não entendi. Onde é que se consome mais? No Brasil ou no Mercosul? A resposta é óbvia. É no Mercosul. O Brasil está dentro do Mercosul. Então, o bloco é maior do que o país. Está certo? E para as grandes corporações transnacionais, chegar no bloco é chegar mais do que no mercado consumidor de um país. É chegar no mercado consumidor que soma os mercados consumidores de mais de um país. Uma empresa que consegue entrar hoje para vender em Portugal. não vende só em Portugal, vende em toda a União Europeia. Está certo? A galera ficou bem rabiscada aqui, mas nós esmiuçamos esse esquema da globalização. eu vou apagá-lo para nós encaminharmos ao final da aula. E aí nós temos o último slide. Esse último slide é uma confirmação com o comércio mundial de mercadorias em 2010, ou seja, no cenário do mundo globalizado por onde circulam as mercadorias. Olha só vocês, caracterizando inclusive a multipolaridade global. Olha quem é que mais consome que são setas de idas e vindas, né? Você tem a União Europeia, a Ásia e a América do Norte. Na verdade, não é toda a Ásia, não, viu? que aqui você tem separado o Oriente Médio, você tem separado a Rússia e os países que cumpriam a antiga União Soviética. Na verdade, eu estou falando muito mais aqui do Extremo Oriente, a região ali que envolve China, Tigres Asiáticos e Japão. Então, quando você junta Tigres Asiáticos, China e Japão, União Europeia e América do Norte, você tem a Tríade, que responde por mais de 80% do comércio global. A ele se associam outros países, né? Que são intermediários. Então, percebam só, existe a Tríade, existem os países intermediários chamados semiperiféricos, né? Os países dos BRICS, por exemplo, os próprios Tigres Asiáticos, os países do Oriente Médio, que tem um desenvolvimento industrial, mas é um desenvolvimento industrial muitas vezes independente, tecnologicamente menos desenvolvidos, com o mercado consumidor menor ou menos qualificado, que consome menos per capita, né? Por pessoa, com problemas sociais. Então, existem a Tríade, esses países intermediários e a maioria dos países do mundo que estão fora desses parâmetros de comércio mundial mais intenso, que participam muito perifericamente das trocas globais, né? Muitas vezes não aparece aqui nem mapeados nesse esquema. Essas trocas globais aumentaram, vinculadas à globalização, a instrumentos de controle, como é a ONS, GAT, GAT, hoje é a Organização Mundial de Comércio que é quem observa, controla, mapeia e fiscaliza essas trocas globais, beleza? Mas é claro que com a globalização, essas trocas globais têm um crescimento exponencial. Beleza, galera? Fechamos a nossa aula. espero que vocês tenham gostado. É uma aula de síntese, eu acho que atende muito a necessidade que você vai ter para a tua prova, a PRF, a prova de recuperação final. Se restar alguma dúvida, volta lá na aula original e vê de forma mais detalhada esse assunto e os demais. Tá certo? Veja todos, até o próximo encontro.